Boa noite rapaziada, boa noite a todos, estamos começando, opa, vamos abaixar aqui, é o baile, estamos começando mais uma edição do programa aqui, ao vivo no canal DJ, programa Revival, ae Lininha, programa Revival, começando mais um, muito boa noite a galera conectada com a gente aí no chat, muito boa noite, chovendo hein, boa noite, chuva em São Paulo hoje, 21 horas 24 minutos, horário de Brasília, horário de verão, Brasil, pra todos que estão conectados aqui, ou no Brasil, ou em qualquer lugar, do satélite aqui, satélite não, do planeta Terra, não o satélite, será que a Terra é um satélite, Julinho, vamos viajar na maionese aqui? A Lua, a Lua é um satélite, eu aprendi na escola, geografia, aprendeu na escola, ae Léo Baile, ae, estourei, estamos começando essa bagaça aqui ó, se você quiser participar com a gente aqui do nosso programa, é só ligar no WhatsApp ou no telefone que o Léo Baile sabe de cor, boa, quer ligar pra gente aqui, participar do programa, liga pra gente, hoje tem uns negocinho legal aí, não tem? Hoje, hoje temos ingressos aqui, tem sorteio, hoje aí, vamos fazer um jabá aqui pros amigos Sorteio surpresa, é, vamos fazer um jabá aqui da festa Túnel do Tempo, no dia 18 de novembro, maravilha, eu falo já já, lá no Boliche Bariloche, Bariloche, é, então liga pra gente aí ó, bacana, bacana, anota o número aí ó, 97, temos 5 ingressos aqui ó, já está aqui em mãos, para você curtir direto aqui ó, camarote hein, vixe Maria, VIP de camarote mano, é fácil não né, opa, 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 estamos chegando aqui ó, estamos chegando aí, Léo Baile, pode falar, fala aí qual é o número para participar, vixe Maria, o bicho tá louco, tá louco, tá louco, tô acendendo aqui Léo Baile, é, 973196040, 973196040, esse é o telefone aqui do programa Revival, você participa, você pode ligar, mandar mensagens pelo WhatsApp, se tiver vergonha, faz aqui ó, já tem uma mensagem aqui ó, boa noite menina, abraço, tô assistindo aqui, é o Carlinhos MK, que já tá ligado aqui, tem a galera que manda algumas coisas aqui ó, opa, estão pedindo o zap do John Dias, e hoje, aqui ó, camisetas John Dias que está patrocinando também aqui o Revival, vou ter que trocar lá, veio o M, e aí tem que ser G ou GG? GG, infelizmente é GG, mas ano que vem eu vou estar mais magnífico, o cara tá gigante né, tá em fase de crescimento né, Léo Baile? você também tem que ser especial viu, isso é de criança não tem, é nada, aqui ó, tá sobrando aqui ó, dá pra ver na imagem ó, tá sobrando alguma coisa aqui ó, é a idade, é a idade que tá chegando, galera ó, lembrando também que o Domingão tem o, opa, Domingão, Ticoatiras, Ticoatiras Party, é, Domingão agora, a partir das duas da tarde, com a participação especial do DJ Léo Baile, aqui ó, opa, já, o que que vai tocar nessa bagaça aí, Léo Baile? A gente vai tocar tudo, velho, é antigo, flashback, entrada gratuita, sempre né, entrada grátis, é, tem as barraquinhas legais, se quiser comer um hot dog, comer, beber, levar família, levar família, é um parque muito legal, Ticoatiras tá muito legal, tá muito agradável, legal, e ainda mais legal com boa música e gente legal lá, pra gente, a gente tem carência de parques, tem carência de diversão, então vamos aproveitar esses bons momentos, bons momentos, que, que a, que tão proporcionando aí pra gente. Eu queria até parabenizar o Washington, a toca dos eventos lá, que tá insistindo lá em fazer esse, esses eventos lá, e tá dando certo, é muito legal, é uma coisa que faltava aqui pra gente, aqui na Zona Leste. Parabéns, menino que mora ali. Parabéns, menino que mora ali do lado. É, o menino que mora ali do lado, hein, aí, que legal. Ô, Léo Baile, estamos aqui, ó, a galera tá chegando, já estamos com 20 aí, conectados aqui, ó, entre eles o Evolução, Danilo Salgado, a galera que sempre acompanha a gente. O Ricardo lá presa, o Ricardo, o Danilo. Ô, Ricardão, a galera que tá chegando aqui, ó, o Tommy Luca, o... Ô, Tommy, eu vou tocar um, vou tocar uns Eurodenses aí, beleza? Hoje tem Eurodenses? Você parou já? Vou tentar, você parou. Ô, Léo Baile, é, vai brincando aqui não, hein. Tá falhando o meu microfone. Tá falhando por quê? Não fale não, pô. Não fale, não fale, não fale. Não fale mentira, por favor. E aí, olha, quem mais tem sorteio VIP do boliche, tem mais alguma coisa hoje? Hoje, temos o quê? Temos que sortear os VIPs aqui, pra curtir uma festa bacana. Vamos dar um toque da festa já aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Dia 18 de novembro, a partir das 22 horas, lá no boliche, vou virar aqui que eu consigo vir, olha aqui, ó. Aí, ó, virou de ponta cabeça. Tá errado, né, Léo Baile? Tô ficando louquinho aqui, ó. 18 de novembro, é, lá no boliche, Bariloche Boliche, que fica ali na Avenida Tibúrcio de Souza, 879 no Itaim Paulista, lá em São Paulo. Tem um boliche embaixo e uma pista, uma pista de dança bacana em cima, diversão garantida. Também aí, tá aí mais um lugar com duas opções de diversão. Você pode dançar e também jogar nesse boliche no dia 18 de novembro, com vários DJs. O DJ, o DJ Carlinhos MK vai tocar também. O DJ DJ Light, DJ Rogério, DJ Fernando, DJ Anderson Rois, o DJ Sidão e o DJ Kojak. Esse Kojak é careca? Deve ser, né? Kojak, deve ser careca. Ô, Kojak. Aê, Kojak. Dia 18 de novembro. Boa. A partir das 22 horas, para isso, estamos aqui com cinco ingressos VIP para o Camarote. Quem vai querer esses aqui? Camarote, hein? É, vai ser. VIP e Camarote. Vai, o negócio vai pegar aqui, hein? Quem vai querer aí? Vamos ver, ó. A galera que tá aqui no chat já. Alô, Rebeca. Ô, Rebeca, boa noite pra você também. Boa noite, Rebeca. Tudo bem? Léo Baila, eu vou preparar aqui o que eu vou tocar aqui. Vai lá, então. Nós vamos sair tocando a bagaça aqui, viu? Enquanto você prepara, eu vou falar pro pessoal que tá no chat aqui. Já tem a galera aí no chat? Já? Agora eu tô no posto. Vou separar. Juliana Ramos aqui conectada com a gente. William Santos conectado com a gente. Danilo Salgado. Abraço, Danilo. Abraço pro pessoal lá de Franco da Rocha. Marcelo Batista, o convidado 206. Esses convidados, eu tenho medo desses convidados. Eles não põem o nome. Eles ficam zoando nós aí. É, o Walter Gonçalves. John Dias. Ó o John aí, ó. Ó o John, pra você pegar uma camiseta dessa aqui, meu. Adriano Gabriel. Adriano Gabriel dos Santos. Opa! Ó o Pix com a gente aí de novo. Aí, ó. Aê, DJ Pix! Pixote é o vivaço. Boa, Pixote. DJ Marcos Santos. Shirley Oliveira. Sidney Oliveira. Del do canal. O Del tá sempre aqui. Aê, Nelzinho. É, o Rinaldo Mo... Manfred, Manfred. Ó que nome brilhante, hein? Tom Honks. Tom Honks tá conectado com a gente também. Marião. Aê, Marião. Marião, por que esse nome, Marião? Marião, pô. Opa, não pergunta aqui Marião, hein? O Marião. Opa! Vamos nessa aí, ó. Vambora. Vamos para a música aqui, já vou mandar aqui quem tá ali. Eu quero agradecer o Julinho que tá com a gente aqui na direção. Julinho tá aqui contando. É o caçula aqui do canal DJ, tá arrebentando aqui nos tocaristas todo sábado, né, Julinho? É, aê, Julinho. Quem tá aqui mandando boa noite também? É o... É o... É o... Vamos ver pela foto aqui. Manda o nome aqui pra nós, que pela foto eu não tô matando aqui, hein? Sabe quem é? Não sei. Também não. Precisa mandar a foto. Boa noite aqui. Manda a foto, manda a foto. Aqui, estamos aqui. Manda a foto não, manda o nome, o nome, o nome. Vamos começar o programa. Hoje o Léo vai tocar Euro e eu vou tocar aqui Flash House hoje. Aê, Lili. É, eu vou de Flash. Eu começo com essa música aqui, ó. Do KLF, de 1991. Essa música eu ouvi na pista da Overnight. Uma música linda. Essa música é linda. Eu gosto muito dessa música. E eu tenho certeza que muita gente vai relembrar bons momentos ao som dessa música bonitinha, bacaninha, que nós vamos tocar a partir de agora. Manda bala, Lili. Lili.